Sou Mila, sou advogada. Esse é o Rodrigo, meu marido, também advogado. Nós somos pai e mãe de Gabriel. Em todo o processo da gravidez, correu tudo bem, normalmente, fizemos o enxoval, o quarto, tudo lindo. Quando a gente fez o primeiro exame, não tinha ainda como identificar que havia uma redução no cerebral, pelas medidas, pelo estágio também da gestação. Isso só pode ser verificado ao longo do tempo. No dia que eu soube, 11 de agosto, foi o pior dia da minha vida, foi horrível. Não sabe nem o que é, não sabe o que é, nem era ruim, foi tal de ser ruim. Eu chorei até dormir, antes de dormir, cansada de chorar. Foi um dia bastante difícil, mas foi importante a gente ter o acompanhamento médico, porque o médico falou, olha, vocês podem sofrer essas 24 horas, mas a partir de amanhã é a vida que segue. Gabi nasceu dia 4 de dezembro, logo que ele nasceu, identificou a micacefalia, porque ele nasceu com perímetros de 32 centímetros, né? Então, estaria na faixa. Eu tive a zika, mas eu também não dei, como todo mundo, não dei atenção, porque parecia mais uma gripe. Nenhuma gripe, na verdade eu fiquei empolada a pele, empolada, coçando um pouquinho, durou um dia, talvez dois no máximo. E quando eu falei para a obstetra que tinha tido, ela nem anotou no pontuário, tipo, ninguém ligava para a zika. A rotina dele, coitada, puxado, né? São muitos médicos, ele vai muito para o médico quase todo dia, e aí cansa, estressa um pouco, tá? Mas ele é um bebê tranquilo, dorme, mama. Graças a Deus a gente tem uma condição de fazer isso, de dar, de proporcionar isso a Gabriel, mas outras pessoas não têm, e eu acredito que seja a maioria, e estão sofrendo com isso. A troca de carinho, eu tenho a emoção, a troca de carinho, ao longo do processo dele, das pessoas, dos amigos, fazendo promessa, muitos foram andando por fim, muitos falaram de fumar, várias coisas que as pessoas fizeram, todos, que foi um encheu tudo a gente de amor, que isso foi fantástico, sabe? O grande foco é fazer Gabriel feliz, da forma que ele tiver, eu quero que ele seja feliz, eu quero ver o sorriso no rosto dele. Tô fazendo tudo possível para que ele seja 100%, que na idade dele, que o que ele tem que fazer na idade dele ele faça, ou que se demorar um pouquinho para fazer, que demore, mas que ele chegue lá, que ele consiga entrar na escola, consiga fazer tudo direito, entendeu? Beleza, que ele seja feliz, assim, né? Felicidade, só que eu espero.